É impressionante como o gado bolsonarista é sujo, é porco, né? Como a milícia lambibota do governo paga com dinheiro público, não tem escrúpulo nenhum, né? A mais nova delas é de que o Arthur Duval, nosso querido mamãe, falei, né? O nosso comedor de whey ali. Tá vendo só? Ele é forte, não é igual você não que toma bomba, estrupício. Ih, marombado, anão. É, foi exatamente o que eu disse quando eu conheci esse tampinha aí. Teria sido denunciado pelo Ministério Público por rachadinho no seu gabinete. Essa é a mais nova delas. Meu Deus, mas é uma denúncia muito séria? O Ministério Público denunciou Arthur Duval? Pois é, essa é a notícia que está circulando ali na esgotosfera bolsonarista. E que nós vamos comentar logo depois de você deixar o seu joinha aí, compartilhar esse vídeo, clicar no sininho pra receber as notificações e se inscrever no canal. Muito bem, o Gadam dos Panos lá e o Gengivudo lá da direita juntou uma galera lá pra compartilhar uma notícia dizendo que o Arthur foi denunciado por fazer rachadinha, né? No momento que o pessoal tá desesperado, né? Sabe que a mamata vai acabar de verdade, né? Todo esse pessoal que tá aí ou lotado em gabinete ou recebendo dinheiro público ou recebendo dinheiro privado de origem duvidosa, né? Pra fazer, pra ser parte da milícia virtual do Bolsonaro. Botaram compartilhar essa notícia de que o Ministério Público denunciou o Arthur por rachadinha. Primeiro ponto, é mentira. É mentira porque não houve denúncia nenhuma. Não existe denúncia do Ministério Público quanto o Arthur. Vamos primeiro explicar o processo penal pra que vocês entendam o que é uma denúncia apresentada pelo Ministério Público. Você tem a fase de investigação, que a polícia investiga sob o controle do Ministério Público. Você tem o indiciamento, que é quando a polícia vê indícios, né? De que o crime foi cometido por aquela pessoa. Então a pessoa é indiciada. Então tem indícios. Com base naqueles indícios, o Ministério Público avalia se tem prova suficiente ou não pra denunciar aquela pessoa à justiça, né? Ou seja, o Ministério Público assume a responsabilidade de dizer Olha, essa pessoa cometeu crime, justiça. Vamos julgá-la. O judiciário decide se recebe ou não a denúncia, se acata ou não a denúncia, né? A denúncia, ela pode não ser acatada. Falar o seguinte, o Ministério Público, você tá de tiração com a minha cara. Tão tirando uma com a minha cara, isso! Não tem prova suficiente aqui pra eu, o cara, responder aqui o processo criminal. Responder o processo criminal é uma coisa séria. O cara pode ser absolvido no final, mas ele vai sofrer durante todo esse processo. Vai sair na imprensa que ele tá sofrendo inquérito. Se ele for pessoa pública, ele vai ter o prejuízo disso. Se ele for político, ele vai ter o prejuízo eleitoral disso. Então, denúncia é coisa séria, não é molecagem, não é bagunça, Ministério Público. Então, não vou aceitar essa sua denúncia. Ou porque tem algum erro formal da denúncia. Aí, o judiciário olha pro Ministério Público e fala O Ministério Público, realmente você tá de brinqueixo, o Itini, cara, apresentando isso daqui que não tem nem sequer os requisitos formais pra você apresentar essa denúncia, né? Você quer apresentar uma denúncia contra o Ministro do Supremo, aqui na instância de Piraponinha, o Ministro do Supremo só pode ser denunciado no Supremo. Você tá de tiração, só que essa denúncia eu não vou acatar, porque não tem sequer os requisitos formais pra acatar essa denúncia. Muito bem. Depois da denúncia, ele é julgado, condenado, e aí tem os requisitos nas instâncias superiores. Muito bem. Não há denúncia nenhuma, porque o Ministério Público não apresentou denúncia nenhuma contra o Arthur Duval. O Ministério Público não diz que o Arthur Duval cometeu crimes, não teve investigação contra o Arthur, ele não foi indiciado, não teve processo nenhum contra ele, nem investigação, nem preliminarmente, nem fase pré-processual teve contra ele. O que teve foi uma representação no Ministério Público de algum cara X que inventou uma representação maluca pra fazer com que o Ministério Público possa, depois de analisar aquilo ali, apresentar uma coisa contra o Arthur. A mesma coisa, vocês devem se lembrar, que fizeram comigo. Quando eu zoei ali com vocês, fiz um vídeo ali sentado na geladeira, falando que eu ia me prender, que apresentaram uma representação no Ministério Público pra me prender por, né, acho que era corrupção, desvio de finalidade, né, porque basicamente toda justificativa do cara é que eu apresentei o pedido de impeachment do presidente, logo eu tô cometendo um crime de lesa-pátria, eu tô recebendo dinheiro pra fazer isso, eu tô tendo desvio de finalidade, porque o pedido de impeachment do MBL sendo protocolado na Câmara, uma bagunça, e da mesma maneira o cara também tá fazendo agora com o Arthur, com o Ares de seriedade, mas que no final é uma piada, né. Primeiro, como diabos, o cara que mais economiza no seu gabinete, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pode fazer rachadinha, pera aí, se o cara quer fazer rachadinha, ele vai nomear todos os cargos do gabinete, que é o que quem faz rachadinha, faz, né, porque se eu quero pegar a parte dos salários dos meus funcionários, primeiro, eu gasto toda a minha verba de gabinete pra pegar o máximo da minha verba de gabinete possível, depois, eu vou diluir isso no máximo de funcionários possível pra ficar menos visível pro Ministério Público possível. O Arthur não só é um dos caras que mais economiza, então se ele quisesse desviar dinheiro, ele já tá perdendo aí, sei lá, 90% do dinheiro, e o outro ponto é que ele tem lá 2, 3, 4 assessores, né, no máximo, também, ele estaria facilitando o... dificultando o próprio recebimento de dinheiro, dificultando o trabalho, e facilitando o trabalho do Ministério Público. Então, é tudo bizarro, sem pé nem cabeça, dizendo que, não, na verdade, o Arthur paga salários. O que que é a representação que eles fizeram, né? Eles copiaram e colaram o salário dos assessores do Arthur, e falaram, olha, esse salário aqui, parte vai pro Arthur, parte vai pra pagar coisa pro MBL, e é isso. E isso é uma denúncia que contra... é uma representação que vocês devem transformar em denúncia no Ministério Público. É bizarro, gente, vamos criar vergonha na cara, sabe? Querem criticar o MBL? Critica por coisas que existem, sabe? Critica com base em fato, com base em discordância de ideia, né? Ah, vocês não são da... Porque é até tosco também, né? Difícil pegar uma crítica válida de vocês, né? Porque... Né? Ah, vocês não são da direita verdadeira. Fala que a gente não é da direita verdadeira, né? Que a gente é globalista, tem pacto com a ONU. Inventar essa mesquinharia aí de que tem rachadinha no gabinete do Arthur. Meu irmão, a gente sabe muito bem quem é que faz rachadinha, né? A gente sabe muito bem quem é que lota todo o gabinete. A gente sabe muito bem quem gasta até o talo verba de gabinete, quem gasta até o talo cota parlamentar, né? A gente sabe muito bem, né? De gente de sobrenome Bolsonaro, gente que não tem sobrenome Bolsonaro, mas que usa dinheiro de cota parlamentar, né? Pra fazer aluguéis suspeitos ali de cafeteria de mil reais por mês, né? De ficar em hotel de luxo. A gente sabe, né? Quem é que tem esse tipo de prática. E a gente sabe também quem é que mais economiza dinheiro público, né? Dos parametrais do MBL, especialmente o Arthur, né? Assembleia Legislativa. Então, pelo amor de Deus, vamos deixar de ser ridículo. Acho que o Arthur tinha que fazer um vídeo malhando, respondendo assim, de tão patético, de tão tosco que isso é. E ainda colocando, olha só, eles devem estar muito preocupados, o pessoal do MBL, porque agora vão ser pegos e eles vão ser presos no seu grande escândalo. E... Toma vergonha na cara, vai, meu irmão? Vai tomar vergonha na cara, vai tomar o seu leitinho ucraniano, e não me enche o saco, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Vamos lá.